O Floresta Legal é um dos principais programas ligados ao Núcleo Mata Atlântica. Hoje ele não é nem mais ligado ao Núcleo Mata Atlântica. Qualquer promotoria no Cerrado que quiser inserir o programa Floresta Legal, ela insere. Mas ela nasceu aqui com parceria com o Numa, né? E não tem como você pensar em conservação de Mata Atlântica ou de qualquer bioma sem imaginar a conservação da propriedade rural. O exemplo, claro, é o rio. Quando você destrói as margens do rio, a floresta da margem do rio, que é uma área de proteção, você destrói parte do bioma, você atinge os recursos hídricos e atinge a própria fauna. E como é que você pode conservar isso? Você tem que pensar essa conservação das margens do rio com propriedade privada. As fazendas estão nas margens do rio. Também não há como formar corredor ecológico sem pensar em propriedade privada, sem pensar em conservação no imóvel privado. Porque as terras são privadas, né? As terras não são públicas. E dentro desse contexto, você... O Floresta Legal também é importante para você pensar os corredores. Então, se você imagina que é uma política internacional, na verdade, não é nem uma política brasileira, só brasileira. A formação de corredores de biodiversidade, o Floresta Legal está interagindo com esse conceito, sem dúvida nenhuma. Quem melhor para cuidar e para proteger do que o próprio proprietário? Porque, às vezes, você cria unidade de conservação enorme, o Estado cria, geralmente, por aí, sem nenhuma estrutura. E as pessoas roubam madeira, não tem fiscal. E aí você tem um custo maior do próprio Estado para manter aquela área. Se a RPPN é criada por uma vontade do próprio proprietário da área, ele mesmo é o principal fiscal, porque ele quer aquilo. Ele se propõe aquilo. E, é claro, cabe ao Ministério Público, aos órgãos de fiscalização, apoiar quando ele precisar. Mas o custo... Não tem nem comparação o custo. Não tem nem comparação. E aí Você continua adotando o ajuste do justo, mas o custo duro? Você continua adotando o ajuste do justo ou o outro. Você continua adotando o ajuste do justo.